Em Rio Preto, uma família de barbeiros dedica um dia da semana para cuidar do visual de pessoas com espectro autista. Olha só que ação maravilhosa e a gente tem que destacar isso. É muito importante realmente a solidariedade, o envolvimento, é aquilo que eu falei, é o estender a mão aí para a sociedade, é retribuir tudo que você está tendo de coisas boas na sua vida. Veja só. Cortar o cabelo é algo muito natural para todos nós, mas quem tem filhos com espectro autista sabe que ir ao salão não é tão simples assim. Mas esse sofrimento todo acabou depois que a Rebeca conheceu o Jô. Pensa num barbeiros em Tipoa. Ele tem se especializado cada vez mais nesse tipo de atendimento. E olha a paciência dele. A sensibilidade dele, a sensação que uma criança autista tem é como se estivesse enfiando agulhas na cabecinha dele. Então o que acontece? Quando a máquina está passando, ele sente muita agonia. Então por isso ele fica agressivo muitas das vezes e até muitas das vezes a gente sai sem ter terminado o serviço. O Rian, hoje com 4 anos, nasceu com a síndrome do espectro autista. Ele tem um grau 3. Cortar o cabelo sempre foi complicado. E as irmãs dele sabem muito bem disso. Muitas vezes a gente teve que chegar a agarrar ele para poder... Para segurar ele, né? Porque ele pode até acabar se machucando, né? Porque tem hora que não tem condições. Mas aqui na barbearia do Jô não existe nada forçado. Independente da idade ou então do grau da síndrome, o barbeiro, gente boa, conseguiu desenvolver uma técnica toda particular para conquistar a confiança dos clientes. Através de muita empatia e brincadeiras lúdicas, ele torna tudo muito natural. E ver o Rian assim, no colo de alguém que não é da família, é algo que a mãe nunca tinha vivenciado. Nessa hora o profissional tem que ir se adaptando conforme o cliente. E aqui no caso, olha só, o Rian está bem à vontade. E sabe por quê? A mamãe estava me explicando. O hiperfoco dele são letras, números e formas geométricas. Por isso que ele está assim, ó, bem à vontade em cima da mesa de sinuca. Está brincando. Enquanto isso, você aproveita para contar, né? Sim, é nessa hora que a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar o foco dele. E a mãe sabe que essa tranquilidade não é fácil quando leva o filho para cortar o cabelo. Não, não é fácil. Quando tem um profissional assim, capacitado, ainda mais que é pai, entende realmente o sentido, aí fica mais fácil. A gente fica muito mais confortável. Lidar com crianças que possuem autismo é saber respeitar o espaço delas. O corte pode até começar na cadeira, mas se eles quiserem ir para o chão, o barbeiro não se importa nem um pouco. É justamente esse tipo de entendimento que torna tudo tão natural. Conhecer tudo a gente não conhece, né? Porque isso daí é um leque que se abre muito grande. Então, assim, cada criança é uma experiência nova e a gente trabalha brincando com eles. E assim a gente vai aprendendo e dá certo no final. E essa habilidade não é só dele. Os filhos também são profissionais da tesoura. E semanalmente, abrem as portas da barbearia para fazer esse atendimento de forma voluntária. Ninguém paga nada. É uma ação de quarta-feira, para qualquer idade. Não tem custo nenhum, totalmente gratuito. Uma ação que partiu do meu pai. E a gente está aí nessa empreitada, corte barba, porque precisar. Experiência o Jô tem de sobra. Há 20 anos, ou seja, duas décadas, ele está na lida, cortando, fazendo barba. Sabe, entende de tudo. Só que acontece o seguinte, essa ação começou por causa desse garotão aqui. É o Lourenço. Está vendo como ele está tranquilão, cortando, fazendo o pezinho? Mas nem sempre foi assim. O Lourenço, ele é filho do Jô e tem também o espectro do autismo. É o grau 1. E você, pai, habilidoso com tesoura, com maquininha, quando foi cortar o cabelo dele pela primeira vez, como é que foi? Sim, foi bem difícil, ele tinha uma sensibilidade muito grande. Ele tinha o cabelo compridinho e ele não gostava nem de lavar o cabelo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para cortar o cabelo dele, né? Mas aí a gente foi devagarzinho daqui, dali, foi tentando devagarzinho. Foi aí que a gente foi percebendo a sensibilidade que ele tem. E assim sucessivamente as outras crianças também com o aspecto de autista, né? E é onde a gente foi pegando mais experiência e sabendo lidar melhor com as crianças, né? Que portam o espectro do autista. Esta psicóloga explica que esse tipo de atenção profissional é cada vez mais importante e necessária para garantir mais conforto a quem tem a sensibilidade mais aflorada, como no caso dos portadores de síndromes ocultas. As interações sociais, para eles é mais difícil. E o profissional e a pessoa, o ser humano, o cuidador que está com essas pessoas ao aspecto do autista, tem que ter essa sensibilidade de realmente estar com ele e fazer com que ele se desenvolva. E quem é mãe sabe a importância dessa atenção. Saber que a gente vai para um lugar e seu filho chorar, seu filho cair no chão, seu filho fizer alguma coisa, não tem aquele olhar, ai, mal criado, porque não vai entender. Então quando você tem um profissional que tem esse leque aberto, que já conhece, que já tem essa vivência, a gente sente o conforto e sabe que naquele lugar vai ser bem atendido. Que maravilha, e não é todo mundo que tem essa habilidade, né? Esse jeito para lidar com crianças e com crianças com espectro autista. Parabéns aí a toda a família, viu? Parabéns pelo trabalho e pelo cuidado com as nossas crianças. E crianças que estão aí, ó, cabelinho, né? Zerado mesmo, tranquilo, ó. Todo estiloso, maravilha. Ó, quem quiser agendar um atendimento, basta ligar para o Jô. 9-961-8-1272, o telefone está aí na sua tela, tá bom? Parabéns pelo trabalho. 10-961-8-1272, o telefone está aí na sua tela, tá bom?